Mãe Mãe Não tenho palavras pra falar Então, mãe Vou cantar Mas não quero te fazer chorar Mais do que já fiz Quantas noites eu saí pra curtir E você em casa pedindo adeus Pra cuidar de mim Desculpa se não sou o que sempre quis Mas você é a mãe Que eu sempre sonhei pra mim A rosa mais bela Desse meu jardim Amor de mãe Amor sem fim A rosa mais bela Desse meu jardim Amor de mãe Amor sem fim Mãe Mãe Amor de mãe Amor sem fim A rosa mais bela Desse meu jardim Amor de mãe Amor sem fim Will É Amor me Amor Amor Amém.